Você, quando está no escritório, no carro dirigindo, ou até mesmo quando vai deitar e acorda de madrugada com aquelas dores nas costas, suas costas doem durante o dia, saiba que isso pode ser espondilite. Eu sou o professor Leonardo Mendes, essa é a doutora Carolina Bela e esse é o canal Léo e Carol Ensino. Estamos aqui para te explicar um pouquinho mais sobre o que é espondilite. Solta a vinheta, editor! Mas o que é espondilite anquilosante? A espondilite anquilosante é uma doença que acontece principalmente nos homens jovens. É uma doença autoimune e ela causa artrite na coluna. Então o que acontece com a maioria das pessoas? E essas pessoas acabam atribuindo as dores que sentem nas costas a má postura, a excesso de trabalho, a uma noite mal dormida. Mas por trás disso existe uma doença autoimune e existe uma artrite que se não for tratada adequadamente pode causar anquilose. Então fique atento se você tem uma dor nas costas por mais de 3 meses que não melhora, que não melhora ao tratamento que os médicos têm de passado. Procure um reumatologista para ser avaliado. Conhece alguém que sente dor nas costas? É você mesmo? Comenta aqui embaixo e procure um reumatologista de sua confiança para poder te ajudar com essa questão. Te vemos na próxima e fui!